Meu nome é Matheus Amaral Vargas, tenho 27 anos, sou natural da cidade de Alegrete e atualmente sou estudante em engenharia agrícola. Eu tive uma infância meio conturbada até meus 5 anos, né? Pelo fato do meu pai ter... ele engravidou minha mãe e foi embora. E aí a minha avó tendo que pagar mundos e fundos, a gente nem tinha dinheiro pra se manter. Minha avó é tudo pra mim. Que eu tenho a cara do programa, que eu não sei o meu jeito diferente de falar, de me expressar e gosto de dançar. Ah, eu quero oferecer uma vida melhor pra minha família, que esse é o principal. O ponto de me atirar no chão, se tiver que cair de cabeça, eu vou cair. Eu sou a Vanessa Lopes Amaralho, tenho 22 anos, nasci em Brasília, mas morei a vida inteira em Recife e sou criadora de conteúdo. Comecei a fazer vídeos com 13, 14 anos de dança e hoje em dia eu somo mais de 40 milhões de seguidores nas minhas redes sociais. Consegui bater o marco de um bilhão de curtidas, pra mim é loucura, né? Eu entendo. Desde pequena meus pais me incentivaram a ser apaixonada por arte, né? Meu pai é mais pro lado da música, minha mãe é mais pro lado da dança. Teve uma época, né, que eu recebi tanto hate, que eu tava tão mal que eu me afastei da minha família e dos meus amigos de infância. E ter me reaproximado deles agora é o meu maior orgulho. Segunda, depois de Terra e Paixão, estreia o BBB 24. Quero conquistar a Briga do Maradão também, quero conquistar tudo que eu puder. Logo depois de Elas por Elas, você conhece mais participantes. Briga do Maradão. 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 Briga do Maradão.